E aí, galera do Carnaval Interativo, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar, fazer uns pequenos comentários sobre as escolas de samba que passaram por aqui. Hoje, passou por aqui a Urbana, o Império Serrano e a Unidas Padre Virgéria. Bom, galera, vamos comentar um pouco sobre os casais de MECL e Pernambuco. O primeiro casal que passou por aqui essa noite foi a Jaqueline de Diego, da Califéricos do Cubão. O casal tem, está há dois anos, gente, que foi o primeiro casal da Cubão, né? A Jaqueline, ela veio linda de marinheira e o Diego de capitão. Ele é um casal, eles são um casal completo, né, ao meu ver. A Jaqueline é uma ótima folha da bandeira, ela tem um charme, ela tem uma violência. O Diego também não fica por baixo, ele é um mestre de sala, tem um corte, ele é um mestre de sala muito elegante, ele é um mestre de sala que deu muita leveza. O casal, eles tiveram uma evolução muito boa, eles nem são feitos de ensaio, tá? Fizeram uma apresentação limpa, uma apresentação compacta, com muita clareza nos movimentos e tudo isso. Não vi nada de ruim, pelo contrário, vi muitas coisas boas desse casal. O trabalho pornográfico desse casal, pra mim, foi perfeito, né? E era muito bem. O destaque que eu vou dar pra esse casal, o destaque dessa noite da Cubão, vai ser o segundo casal, que é a Alana e o Luiz Augusto. A Alana, ela tá estreando como porta-bandeira na Escola de Coração dela e foi uma apresentação muito bonita. Eu fiquei muito encantada, achei que ela veio muito bem no ensaio técnico da estreia, né? Agora vamos falar sobre o Pé de Serrano. Rafaela e Feliciano. Nossa, gente, que casal show! Bem vestidos, o casal realizou uma coreografia de impacto. Eles mantiveram toda a essência da dança, que vai se salida da mão ao ano. A Rafaela é uma porta-bandeira simpaticíssima, né? Então, o casal, eles desenvolveram muita garra e muito sincronismo. É nítido, gente, ver o crescimento desse casal a cada um do que faça. Eles estão de parabéns. Foi um ensaio muito perfeito. Destaque pra porta-bandeira, que realizou uma rápida troca de bandeiras, de, digamos assim, de posição de bandeira. Foi uma novidade que a Rafaela trouxe no ensaio de hoje. Agora vamos falar do casal da União de Padre Miguel, Jéssica e Vinícius. Juntos há três anos, ó, o primeiro casal da União de Padre Miguel. Jéssica e Vinícius encantaram com a sua apresentação no ensaio de hoje. Realizaram uma coreografia limpa, dinâmica e com um sincronismo. O casal tem dentro deles, né? A essência da dança, da arte. O mensagem da porta-bandeira. Isso é muito claro. E a Jéssica e Vinícius, a bandeira, é muito expressiva. É lindo de ver a apresentação do filme, ver a apresentação do filme. Como a Jéssica e Vinícius, como ela cresce na apresentação dela. O casal evoluiu no início ao fim, também. Eles realizaram uma coreografia simples, dinâmica, objetiva. Se divertiram, brincaram, foram explosivos. E ao mesmo tempo, eles fizeram o rei adiante do filme. E ao mesmo tempo, a coreografia na apresentação deles hoje no ensaio técnico. O destaque dessa noite vai para o mestre de sala Vinícius. Que é o mestre de sala leve. É o mestre de sala que voltou na dança dele. Então, assim, eu fiquei muito encantada com a apresentação desse casal. E fiquei muito emocionada ao ver a apresentação individual do mestre de sala do Vinícius. Então, galera, por hoje é só. Espero vocês até amanhã com a gente aqui. Tchau.